Meu labrador chama Thor, ele tem 35 quilos, é porte grande, tem 4 anos. Boa, 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 labrador, vamos lá. Um cachorro que vai chegar de 25 a mais ou menos uns 35 quilos, 36, depende muito aí do pai e da mãe, né? Mas o seu tá no peso aí, de 35 quilos é o peso que ele chega aí, né? Tem algumas variações em pelagem, preto, aí a gente tem o que pode ser chamado de creme, né? Aí tem um que é um pouquinho mais amareladinho e tem o marrom também, tá? É um cachorro excelente, extremamente inteligente e aí com características fantásticas, né? É um cachorro muito maluco, ou seja, tem uma energia lá em cima. Eu adoro labradores porque eles são extremamente malucos. E esses tipos de cães são muito, muito, muito inteligentes, né? Estão sempre dispostos a nos agradar. Assim como os Goldens lá, né? Eles têm essa parte do Retriever e isso não é só pra levar, buscar as coisas. Cachorro que gosta muito de água, adora fazer uma lamaceira, se esfregar, jogar, rodar, pular, dar cama. Eles amam água, tá? Não são, têm características de não serem latidores, tá? Não são cães que a gente vai falar que são muito latidores. São cães que se dão super bem com crianças, se dão super bem com pessoas e se dão também super bem com outros cães. São muito agitados, precisam de gasto de energia efetivo constantemente. A gente adora trabalhar, eu falo trabalhar, mas a gente adora os labradores, os adestradores, porque eles estão muito dispostos sempre a tudo. Então, constantemente é importante a gente estar sempre ensinando coisas novas pra labradores, pra esses cães que têm essa energia muito alta. E o processo do Retriever, ele não tá só ligado a buscar as coisas e trazer de volta. Isso tá bem ligado ao quanto os cachorros gostam de agradar a gente. Então, eles têm esse perfil e eles gostam bastante de agradar a gente. Chegam até a encher o saco, às vezes. Os cães também são muito utilizados pra cães de assistência, muito utilizados também pra cães de terapia, muito utilizados pra cães guia, e também são excelentes farejadores. Então, tem muitos cães que fazem o trabalho de detecção. Brincar com esses cachorros de faro é fantástico. Eu tenho uma particularidade que eu gosto de falar, de diferença entre os labradores e os goldens. Eu vejo o golden... Gente, não fiquem bravos, mas o golden ele é um pouquinho mais abobado, sabe? Meio brincalhão demais. O labrador ele é menos. Então, depende do dono, depende do pai e da mãe, vai gostar mais de um mais bobalhão e um menos bobalhão, que é o labrador, né? O labrador ele é mais, digamos assim, menos bobalhão. Mas tem uns que são mais também. Não me levem a mão, galera. É uma particularidade que eu vejo aqui. Valeu?